Há alguns dias o prefeito da cidade de Rolim de Moura anunciou um leilão de possíveis veículos inservíveis e diz que não tem o apoio do Legislativo. Olha aí Rolim de Moura, estou aqui na Secretaria de Obras vistoriando os bens e os veículos que estamos preparando um leilão para fazer com esses inservíveis, bens que não compensa mais reformá-los. Existe uma instrução normativa do governo federal de que bens da União, que custam mais de 50% do seu valor, eles orientam para que seja feito um leilão. E todos os bens que nós estamos colocando nesse leilão, com 50% do valor dele, eles não vão ficar em funcionamento nunca. Então gente, o que eu não compreendo é porque os vereadores votaram contra esse leilão. Veja bem, no primeiro leilão que fizemos, nós compramos uma paca regadeira que está aí trabalhando a serviço da nossa população. No segundo leilão que fizemos, nós compramos a máquina de bloquete que está chegando agora no mês de março e vamos fazer bloquete para fazer os estacionamentos da nossa cidade. E neste leilão agora, estamos preparando ele para comprarmos uma máquina e colocar à disposição do cidadão também. Então, meus amigos, eu gostaria muito que os vereadores revissem esta situação. Os bens estão aqui para que a população venha aqui e faça uma vistoria e veja que realmente são bens inservíveis. São bens que não compensam mais arrumar, que a vida útil deles já acabou. O projeto não foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Aldo Júlio é um dos que votaram contra e diz que esses veículos estão em condições de uso e explica o motivo de seu voto. Eu entendi que tinha que votar contra porque o projeto vem pregando que é bens inservíveis. Aí quando você vai estudar o projeto, você vê uma Maroc aqui em 2014 sendo leiloada. Você vê duas S10 em 2014 sendo leiloada. Você vê uma S10 em 2014 sendo leiloada. Aqui tem dois micro-ônibos aqui, 2010 também sendo leiloado. Aí você vê uma retro-escavadeira aqui, 2012, uma retro-escavadeira 2012 também sendo leiloada. Aí você olha aqui do outro lado, você vê um Voyage 1.6, modelo 2011, 2012, também sendo leiloado. E aqui fala que é recuperável. Mas o prefeito acabou gravando um vídeo aí, atacando os vereadores que votou contra o projeto. E eu vou ter conta por entender que se é bem recuperável, o município que recupera. Gastaram um monte de dinheiro aí com compra de peça, com conserto de máquina. E por que não arrumaram isso aqui? Por que não aproveitou, arrumou isso aqui e coloca na rua para poder arrumar essas ruas esburacadas, essas ruas que estão cheias de atoleiro? É isso que essas máquinas tinham que estar fazendo. Não indo para leilão, uma máquina 2012. Uma máquina 2012, em qualquer empresa do mundo, ela está em perfeito estado e trabalhando a todo vapor. Um Amarok 2014, nós temos um Amarok aqui na Câmara 2015. A nossa Amarok está zero bala, uma caminhonete que vale 90 mil. Agora estamos leiloando um Amarok 2014. E aí, essa caminhonete vai sair por quanto? Por 8 mil? Por 10 mil no leilão? Então fica muito difícil a falta de transparência. É diante da situação e daquilo que fala para o povo. Amarok 2014 Obrigado.